Hoje tem Ah, Senta! Senta, 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 senta pra valer Apenas senta, senta, senta! Dentro do carro, hoje vai ter desvarear Bota no chão, mulher! Senta, senta, senta Senta, senta, senta Dentro do carro Hoje vai ter putaria Dentro do carro Hoje vai ter putaria E ela senta, que senta, que senta, que senta, que senta Apenas senta, 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 senta Senta, 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 senta Pra valer a pena senta, 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 senta Mas ela senta, ela senta, senta Senta, 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 senta Pra valer a pena senta, senta, senta Dentro do carro, hoje vai ter